O Gato do Chapéu A Ana, mas eu, estávamos sentados em frente da janela, tristes e calados. Como gostaríamos de brincar no jardim, mas era impossível não matar-me assim. O que podíamos fazer? Nada, nada, nada. Que tempo tão frio, oh, que chuva malvada. Bum! Às tantas ouvimos uma barulheira. E o susto fez-nos saltar da cadeira. Pela casa adentro, com desembaraço, entra um gato preto de chapéu e laço. Vou ficar sentados o resto do dia? Perguntou o gato. Que sem sabonha. Bem, sei que esta chuva é uma maçada, mas estou cá a brincar e a rir, porque nada. Para jogos e truques não há como eu. Continuou o gato tirando o chapéu. E não tenham medo de que vos ralhe a mãe. Se ela aqui estivesse, brincava também. Que dizer, que fazer? A mãe estava fora, só voltaria daí a uma hora. Mas, nesse momento, o peixinho encarnado entrou na conversa e disse, irritado. Não deem ouvidos às lédias do gato. Manda-lhe embora. É bem mais que sensato. Vamos, senhor peixe, não me trate assim. Respondeu o gato. Não gosta de mim. Pois eu tenho a certeza de que vai gostar de um jogo a que chamo peixinho no ar. Posa-me, 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 disse o peixe jaflito. Olha que eu caio, olha que eu grito. Não tenhas receio, peixinho encarnado. Retroquiu o gato, muito despachado. Tenho muito jeito para equilibrismo. Trabalhei num circo, fiz malabarismo. Olha para mim, olha que engraçado, exclamou o gato, todo entusiasmado. Para além do peixe, vou equilibrar muitas outras coisas e sempre a pular. Dois livros, um bolo, a chave de café, a bandeja e o barco. É giro, não é? Olha para mim, olha que interessante, continuou o gato com o ar radiante. As coisas que tinha, juntem um assim, mais outro livro e um bonequinho. E sempre a saltar, muito equilibrado, a banda cauda, um com o moleque encarnado. E eis senão que de sopetão cai, o gato cai de cara no chão. E o peixe caiu num bolo, coitado. Pesas que achei graça, estás muito enganado. Estas brincadeiras não me agradam não, lamentou-se o peixe, com toda a razão. Olha o que fizeste, seu gato estovado. Voltou a ralhar o peixe encarnado. Que gato atrevido, que gato tão tolo. O barco vermelho aterrou num bolo. Olha só, derramaste o leite, dobraste-o assim. Sai já desta casa, seu gato tolinho. Mas eu gosto tanto de vocês os três, respondeu o gato com desfechatez. Deixem-me ficar, eu não quero ir, porque se recusam a brincar e a rir. Sai de um outro jogo muito curioso. Quero que vos mostre. É delicioso. Saiu pela porta fora, num aleque trote, mas logo voltou com um grande caixote. Um grande caixote cor vermelha. Vamos divertir-nos, não tarda nada. Subiu para o caixote, o gato falante, e fez uma fêmea muito elegante. Chamem este jogo dupla diversão. E sabem porquê? Aposto que não. E com um sorriso de orelha a orelha, ele abriu a tampa da caixa vermelha. É com alegria que vos apresente estes dois amigos de grande talento. O coiso primeiro é um bom rapaz e o coiso segundo não lhe fica atrás. A Ana e eu ficamos espantados com aqueles dois coisos tão bem educados. Disse o coiso primeiro, como tem passado? Ao que eu respondi? Põe-lhe-te obrigado. Mas o nosso peixe continua na sua. Não vão em cantigas, põe-lhe-nos na rua. Não tenhas receio? Respondeu-lhe o gato. Os coisos são gente e de muito bom trato. São doces e meigos, só querem brincar. Vamos, tem a Marvel e deixa-os ficar. Olhem como voam aqueles papagaios. São surpreendentes estes dois catrães. E o peixe vermelho ficou furioso. Mas dentro da casa é muito perigoso. Vão quebrar os móveis, vão partir a loiça. Não há nesta casa ninguém que me oiça. A Ana e eu ficamos a ver os dois diabretos para a casa a correr. Com os papagaios às voltas, não há, não havia forma de os fazer parar. O coiso primeiro e o segundo também, entraram os pulos no quarto também. E deixaram tudo em grande albúrcia. Mas que brincadeira, tão estapafúrdia. E bateram nos móveis, sem qualquer respeito, numa correria, sem tímido nem jeito. Onde já se vira? Uma coisa assim. Mas que parafunda, que grande chifre. E então, disse o peixe, Vem aí alguém. Olhem, meninos, é a vossa mãe. E a casa está botada de perdas para o ar. O que dirá ela quando aqui entrar? Façam qualquer coisa imediatamente. Depressa, depressa, antes que ela entre. Ela vem aí, está quase a chegar. Depressa, depressa, façam-nos parar. Mas como apanhar aqueles dois patetas? Talvez com a rede de caçar borboletas. A rede fez plof. Ao bater no chão, já vos apanhei. Que satisfação! E gritei ao gato, faz como te digo. Pega nesses coisos e leva-os contigo. Ai, 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 disse o gato, tem tom contristado. Vamos já embora, não fiques zangado. Meteu os dois coisos na caixa vermelha. Saiu pela porta, sem dizer mais nada. E então, disse o peixe, o jogo acabou. Mas vejam o estado em que a casa ficou. Já não temos tempo para arrumar. A mãe vem aí e está quase a chegar. Mas eis que o gato voltou a aparecer. Este último jogo é a giravoler. E acrescentou ao Magistério Cisudo. Não se preocupe, porque eu vou arrumar tudo. E foi o que ele fez. Sem mais alarida, apanhou o bolo, o leque e o vestido. Arrumou os livros, o barco, o anzinho. E no fim de tudo, exclamou. Adeusinho! Adeusinho! E logo a seguir, apareceu a mãe. Então, meninos, portaram-se bem? Ficamos calados, Ana e eu. Não querem contar-me o que aconteceu? Olhei para a Ana e ela olhou para mim. O que farias tu num caso assim? Com passinhos de perlimpimpim, esta história termina assim. E aí? E aí? E aí?